Música 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 E tem muitas empresas, vários negócios Prosperidade Um bom dinheiro em maior quantidade Música 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 Já nem sinto o meu corpo Mesmo assim eu bolo hot Eu só sinto coisas caras Por isso eu to bolando hot Hate-me querendo vivo Passa o gato e me esse tramo Vivo a vida sem grujete E quando for witchy vou cober dentro do meu troco Yeah Vou pra minha vida no outro patamã Oh yeah Quero essa grana no outro patamã Põe a minha vida no outro patamã Quero essa grana no outro patamã Minha mente ta agudada em coisas que podem me dar um tostão Yeah Minha sede de vida não me permite chegar até ao final Aumenta o volume que eu to me cagando que eles falam wow Que eles falam wow Sem nem mamãe nem meu pai to aconselho a que nunca faz Eu nunca faz Sou muito jovem pra brincar de sonhar por isso tu atras Sabe eu tenho meu bando Eu nem confio nos bancos Mas não vim pra ser destaque Se nos compete não aceito empate Se ele me curte eu nunca me curtiu Tô numa blaca nigga WTF Fico forte quando eu canto Sim pra que conto meus planos É sério eu confio nos manos Vou mudar de flow super sardinho Quero notar e ver da corda minha calça jeans Tô pro copo é de link Isso não é destino mas não é que vim Não entra na minha gang se não sabe o que quer Se não sabe de ser gente eu tô correndo pro meu corpo Mesmo assim eu bolo hot Eu só sinto coisas caras Por isso eu to bolando hot A gente me querendo vivo Faço o gado e me esse tramo Vivo a vida sem grujete E quando eu for with you vou cober de todo meu trovo Yeah Vou pra minha vida noutro patamã Oh yeah Quero essa grana noutro patamã Oh yeah Vou pra minha vida noutro patamã Quero essa grana noutro patamã Noutro patamã Oh Vou pra minha vida noutro patamã Dobrando os joelhos Cabeça um Ducato Existência da força Mahatma Gandhi Vem do Mahatma Gandhi Me sinto pro Agustão quando faço minhas tracks Tipo Simo S último da minha espécie Levando a macho migo no gatilho da minha sniper Na esquina do pé Cheirabas e a dos cotas invadem Só querem a grana Pena dos niggas fora agarrados Tava a cheirar boi de Cuxi Cuxi Mano não tava lá Cuxi Cuxi Também se ouvi falar E quando lá chegar vou fazer muita grana Vou pro minha voz a tocar na tua casa Porque hoje eu batalho sem receber nada São 4 anos a seguir a minha estrada Serão tiro certeiro a longa distancia Matar os poucos e abanar a rasta Me sinto pronto uma nota na hora Já no meio faço acontecer Essa minha inspiração que vem de fora Pela mentalidade e o cachê Porque de dentro carrego as catanas Que nos dão a liberdade e o poder Confiança agora tenho Desempenho é que eu mostro Hoje eu acredito muito em mim E só agora que eu demonstro Tão brevemente novo dono Estarei na cadeira do topo A passar nas telas tipo pô Tipo porno Já nem sinto o meu corpo Nem assim eu bolo o outro Eu só sinto coisas caras Por isso eu to bolando o outro Hate me querendo vivo Passo gado nesse tramo Vivo a vida sem grujete E quando eu falo with you Vou confiar todo o meu troco Vou pra minha vida no outro patamão Quero essa grana no outro patamão Vou pra minha vida no outro patamão Quero essa grana no outro patamão E para que você trame a sporgar Uh e e e e e e e e e um Let's get Euصiana nova man I am cut free Pequei theology Tem muitas empresas Vários negócios Palsparidade Bom dinheiro em maior quantidade E ao you start E a terceira Em bora Essa é a nova mano, essa é a nova mano Já nem sinto o meu corpo, mesmo assim eu bolo o outro Eu só sinto coisas caras, por isso eu tô bolando o outro Hate me querendo vivo, passo o gato e me esse tramo Vivo a vida sem grujete, e quando for o iti vou cobrir de todo o meu trovo Vou pra minha vida no outro pato, mano Quero essa grana no outro pato, mano Pôr a minha vida no outro pato, mano Quero essa grana no outro pato, mano Minha mente tá agudada em coisas que podem me dar um tostão, yeah Minha sede de vida não me permite chegar até ao final Aumenta o volume que eu tô me cagando que eles falam, wow, yeah Sem nem mamãe nem meu pai, tô conselho a que nunca faz Sou muito jovem pra brincar de sonhar, por isso eu tô atrás Sabe, eu tenho meu bando, eu nem confio nos bancos Mas não vim pra ser destaque, se não compete não aceito empate Se ele me curte, eu nunca me curti, tô numa blaca, nigga, what the fuck Fico forte quando eu canto, sei pra que conto meus planos É sério, eu confio nos manos Vou mudar de flow se eu pensar a jean Quero não ter de acordo, a minha calça jean Ei, eu tô bom copo é de link Isso não é destino, mas não é que vem Não entra na minha gang, se não sabe o que quer Se não sabe, diz a gente que eu tô conselhando pro meu corpo Nem assim eu bolo hot Eu só sinto coisas caras Por isso eu tô bolando hot Hate me querendo vivo Passa o gado e me esse tramo Vivo a vida sem grujete E quando eu falo o gado é de todo meu corpo Vou pra minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Pô a minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Vou pra minha vida no outro patamar Dobrando os joelhos, cabeça um do gado Existência da força, Mahatma Gandhi Vem de Mahatma Gandhi Me sinto pro gostão quando faço meus tracks Tipo Simon S, último da minha espécie Levando a macho amigo num gatilho da minha sniper Na esquina do back Cheira baseado, os cotas invadem Só querem a grana, a pena dos niggas Fora agarrado, estavam a cheirar boi de Cuxi, oxi Mano não tava lá Cuxi, oxi Também sou ouvi falar E quando lá chegar vou fazer muita grana Vou pro minha voz a tocar na tua casa Porque hoje eu batalho sem receber nada Só quatro anos a seguir a mesma estrada Serão tiro certeiro a longa distância Matar os poucos e abanar a rasta Me sinto pronto, uma nota na hora Já no meio faço acontecer Essa minha inspiração que vem de fora Pela mentalidade e o cachê Porque de dentro eu carrego as katanas Que nos dão a liberdade e o poder Confiança agora tenho Desempenho que eu mostro Hoje eu acredito muito em mim E só agora que eu demonstro Tão brevemente novo dono Estarei na cadeira do topo A passar nas telas tipo por... Tipo porno Já nem sinto o meu corpo Já nem sinto o meu corpo Mesmo assim eu bolo o outro Eu só sinto coisas caras Por isso eu to bolando o outro Hate me querendo vivo Passa o lugar de mim esse tramo Vivo a vida sem grujete E quando eu falo o vídeo Vou confiar dentro do meu troco Vou pra minha vida no outro patamã Quero essa grana no outro patamã Quero essa grana no outro patamã Pua minha vida no outro patamã Quero essa grana no outro patamã Oh E Uh Let's Get Essa é a nova mano E ter muitas empresas Vários negócios Prosperidade Um bom dinheiro em maior quantidade Let's Get Vem embora Bora lá Essa é a nova mano Já nem sinto o meu corpo Mesmo assim eu bolo o outro Eu só sinto coisas caras, por isso eu tô bolando hot Hate-me querendo vivo, passo o gato nesse tramo Vivo a vida sem grujete, e quando eu for with you vou cobrir todo o meu troco Vou pra minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Pra minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Minha mente tá grudada em coisas que podem me dar um tostão Minha sede de vida não me permite chegar até ao final Aumenta o volume que eu tô me cagando que eles falam mal Sem nem mamãe nem meu pai, tô conselho a quem nunca faz Sou muito jovem pra brincar de sonhar, por isso tô atrás Sabe, eu tenho meu bando, eu nem confio nos bancos Mas não vim pra ser destaque, se nos compete não aceito empate Se ele me curte, eu nunca me curti Tô numa blaca, nigga, what the fuck Fico forte quando eu canto Sem pra que conto meus planos É sério, eu confio nos manos Vou mudar de flow, super saadinho Quero notar e ver da corda, minha calça jeans Debo copia de linha Isso não é destino, mas não é que vim Não entra na minha gang, se não sabe o que quer Sabe dizer que eu tô correndo pro meu corpo Mesmo assim eu bolo hot Eu só sinto coisas caras Por isso eu tô bolando hot Hate me querendo vivo Passo gado e me esse trampo Vivo a vida sem grujete E quando eu falo e te foco é de todo meu corpo E quando eu falo e te foco é de todo meu corpo Vou pa minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Pua minha vida no outro patamar Quero essa grana no outro patamar Pua minha vida no outro patamar Pua minha vida no outro patamar Pua minha vida no outro patamar